Fala minha gente, tudo certo? Vamos nessa então falar sobre Grêmio e nesse vídeo aqui te trazer o que foi a entrevista do técnico Renato Portaluppi, que teve conversa com os jogadores, deixando muito claro que com 40 mil na arena, poderiam e deveriam ter feito mais no jogo contra o Juventude. Esse vídeo é pra Zapay, um aplicativo que vai te ajudar a pagar tudo que tu tá devendo do teu veículo. Agora vem final de ano, troca, se tu não pagou teu IPVA, pelo amor de Deus, né? Paga agora com a Zapay em 12 vezes no cartão de crédito. Já aproveita e baixa o aplicativo que tu pode ver lá nesse aplicativo a possibilidade de ter multa, alguma coisinha que sempre aparece e pode parcelar em 12 vezes no cartão. Aqui na descrição, no primeiro comentário, vai ter o link pra baixar, o meu código promocional que vai tirar um desconto de 20% na hora do pagamento do teu IPVA e ainda a possibilidade de pagar em 12 vezes no cartão de crédito com a Zapay. Baixa pra, né? Vou dar tranquilo nessa final de temporada aí. Quem não tá tranquilo no final de temporada é o Grêmio. O Renato disse que teve uma conversa com um grupo de jogadores no vestiário e ele não falou abertamente sobre o que conversou com os jogadores, mas deixou claro que, olha, era pra ter feito mais. Com 40 mil na arena, o Grêmio tinha que ter conseguido um melhor resultado. Eles não mereceram a vitória. O Renato, inclusive, chegou a concordar com o técnico do Juventude, que disse isso na entrevista dele e o Renato concorda, tá? Ele disse, olha, se tivesse que ter um vencedor, seria o Juventude. Pelo que aconteceu na arena, o Grêmio ganhou um ponto. Mas ele acha que esse ponto vai ser fundamental pra não cair. Aliás, tem muita gente dizendo que tanto esse quanto o ponto conquistado contra o Fluminense, que era bem inesperado aquele ponto e agora também foi tanto quanto inesperado, podem ser os diferenciais do Grêmio pra fazer aí os 44, 45 pontos. O Grêmio garante que seu time não é mal treinado. O repórter foi claro, perguntando se existe algum problema. Ele disse, não, os problemas são as campanhas que a imprensa faz no dia a dia contra ele. Sim, o Renato, de novo, usou a imprensa pra criticar, pra dizer que o time do Grêmio não é mal treinado, que o problema é o que se fala na imprensa e nas campanhas. Tanto que começam a questionamento sobre, olha, tem tempo pra treinar, a gente não tá vendo treinamento, mas vê o jogo, não tá aparecendo. E o Renato critica a imprensa que diz, é por isso que vocês não têm acesso ao treino. Porque quando vocês vêm, vocês criticam, quando vocês não vêm, vocês criticam. E ele explica que tinham jogadores nas seleções, jogadores que estavam voltando de lesão, e que com 3, 4 dias não há técnico que faça mágica. Ou seja, dessa vez teve uma parada, teve uma parada de 10 dias, né, dos jogos das seleções, e o Renato disse, ó, não há técnico que em 3, 4 dias vai fazer mágica. O problema do Grêmio, segundo ele, é a parte psicológica. Os jogadores estão entrando em campo com a obrigação de vencer, e isso tá desestabilizando, isso tá dificultando as coisas pro Grêmio. Renato falou mais de uma vez que ele dizia, quando começou toda essa história do Grêmio jogar sem estádio, que a conta chegaria, e que agora a conta chegou. E aí tu vai dizer, ah, mas o Grêmio já está no seu estádio, o Grêmio já está no seu local. Aí ele explica. Não, é que como deixou de fazer os pontos que faria lá atrás automaticamente, quando não tinha estádio, que o Grêmio normalmente faria, o time ficou perto da zona de rebaixamento. Ficando perto da zona de rebaixamento, tem obrigação por vitórias, tem obrigação por vencer. E essa obrigação hoje está prejudicando o time do Grêmio. Está deixando os jogadores tensos, nervosos, sem margem pra errar, e é isso que tá complicando. A conta chegaria e chegou. Quatro meses depois estão cobrando uma conta que ele e Renato garante que anunciou que chegaria lá atrás, quando o Grêmio ainda estava em Curitiba, concentrado, dizendo, olha, se nós jogarmos sem estádio, vai acontecer de estarmos numa situação ruim, perto da zona de rebaixamento, o time vai estar sem confiança, e ao estar sem confiança, as coisas se prejudicam na reta final. O Renato usa o Botafogo como exemplo. E lembrando esse jogo da Arena, dizendo, olha, eu quero usar o jogo contra o Botafogo, ele estava vendo Botafogo com 40 mil no seu estádio, contra o Cuiabá, que também está na zona de rebaixamento, e aí acabaram não conseguindo a vitória. Que futebol é jogado e isto é assim. Mas, ao mesmo tempo, em alguns momentos, ele admitiu que estão devendo. Admitiu que o time do Grêmio não está jogando o que deveria, que realmente tem que todo mundo dar um pouco a mais, mas deu garantias, não sei se serve pra muita coisa, todo ano que um time cai tem esse tipo de garantia, mas deu garantias que o Grêmio não vai cair. Que o Grêmio permanece na Série A, ele disse, olha, o torcedor pode ficar tranquilo, ele falou há cinco vezes que era pro torcedor ficar tranquilo. Não, fica tranquilo e tal, como se tivesse, né, tudo tranquilo. É que o Grêmio não vai cair. E que ele estava dando essa garantia que, não, ó, vai sofrer, é chato, é difícil, é duro. Admitiu, né, dessas questões que... Que não joga tão bem contra o Juventude, que teve essa conversa com os jogadores, mas falou, olha, podem ficar tranquilos, que cair a gente não vai, eles estão devendo, mas ele confia plenamente no seu grupo. Aquelas coisas que nós já estamos meio que acostumados com o técnico Renato. Só que aqui vem a questão importante, que é o Renato meio que indicando a saída. Porque tem uma parte, já mais pra reta final, que ele diz que a sua vida vai ser definida numa conversa de três minutos com os dirigentes. Que ele, Renato, terá uma conversa de três minutos com os dirigentes pra definir se ele fica ou se ele sai. E que na hipótese, ele começa assim, na hipótese dele sair, ele vai ficar muito feliz, porque ele vai continuar torcendo pro Grêmio, que um treinador, se esse treinador chegar aqui e fizer 50% do que ele faz atualmente, ele diz que já ficará satisfeito. Que o próximo treinador, se ele sair, e o próximo treinador fizer 50% do que ele, Renato, faz atualmente para o Grêmio, ele já vai se dar por satisfeito. Só que tem um detalhe. Ao mesmo tempo que ele coloca algumas condicionais nisso, e não é o Renato cravando, mas já é indicando o futuro dele sem o Grêmio, a sua última frase foi São só mais quatro jogos. Levantou da mesa e saiu. O Renato fala abertamente São só mais quatro jogos. Tá bom, ele pode chegar agora e dizer Ah, eu falei mais quatro jogos pra ter essa conversa de três minutos com a direção. Mas quem for ficar, não vai ter uma conversa de três minutos. Quem for ficar, ah, não tá apostando que ó, o próximo técnico que vier eu vou ver se ele vai fazer 50% do que eu faço por esse clube. E também não diz que são só mais quatro jogos. É um indicativo claro do Renato, de algo que a gente já vem falando pra todo mundo aqui. Ele vai embora, né? É isso que deve acontecer ao final do Campeonato Brasileiro. Inscreve no canal, assina a notificação, deixa teu like, comenta aqui embaixo pra ver mais vídeos. Tchau. Tchau. Tchau.